Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse curso, tá? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar uma apresentação, vou te mostrar o que a gente vai aprender, vou me apresentar, tá? E nos demais vídeos, a gente começa em si o conteúdo, tá bom? Então, assim, pra você que ainda não fez nenhum curso aqui nessa plataforma comigo, tá? Me chamo Paulo, Paulo Anderson, sou professor universitário, professor de cursos profissionalizantes, professor de cursos rápidos, tanto online como presencial. Então, eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado em psicologia organizacional, pós-graduado em docência do ensino superior, e vários cursos de especialização também em docência online, técnica, enfim, tudo de docência aí, tá? Então, assim, aqui nesse curso, a gente vai ver sobre clima organizacional, tá bom? Que é um aspecto bem importante e fundamental em qualquer organização, tá bom? Então, assim, um pouco do que a gente vai aprender aqui, tá? Então, ambiente organizacional, o clima organizacional em si, os fatores que influenciam a organização, conceito de clima e cultura, diagnóstico organizacional, a comunicação, motivação, feedback, então, tudo isso a gente vai aprender nesse curso, tá bom? Então, assim, Ao final desse curso, você estará apto para entender o ambiente organizacional, entender como está o clima, a cultura daquela organização, pois isso tem impacto total no desenvolvimento das atividades, tá bom? A gente vai aprender a fazer uma pesquisa de clima, a implantar mudanças dentro de organização, a gerir pessoas, a utilizar ferramentas, certo? Então, vai ser um curso muito bom, tá? Então, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vindo, se você está no lugar certo, que aqui você vai sair realmente e transformar. Vou te passar aqui um conteúdo onde você vai realmente absorver esse conteúdo, e conseguir utilizar onde você trabalha, nos seus clientes, em qualquer lugar que você esteja e tenha uma organização, tá bom? Então, a gente se vê aqui e até a próxima aula. Até já, já. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! 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 Tchau!